Ah, estamos de volta com o Banho de Mulher e agora vamos falar sobre numerologia? Você já ouviu falar em sinastria amorosa? Seria a identificação das áreas de afinidade e as áreas que precisam ser trabalhadas para que a relação amorosa seja mais duradoura e prazerosa, não é mesmo? E nós convidamos a Laila Diniz, que é numeróloga, para apresentar todos esses mapas e contar um pouco de como funciona, né Laila? Esse encaixe de personalidade de cada casal. Boa tarde, Laila. Boa tarde, é um prazer estar de volta. Que delícia, agora poder, Laila, falar sobre casais. Lari, Laila, estou confundindo aqui com a Lari, que a Lari sempre está aqui com a gente. E Laila, explica pra gente, como é que essa sinastria amorosa funciona e como que ela pode ajudar os casais? Bom, a sinastria amorosa é a comparação de dois mapas ou mais. Porque a gente pode fazer uma comparação, aliás, a sinastria é uma comparação de dois mapas ou mais. Mas a sinastria amorosa é a comparação do mapa do casal. Pra identificar ali o que é mais fácil pra um, o que é mais difícil pro outro. E isso traz leveza para o relacionamento. Você entender que, olha só, eu lido melhor com essa situação. Ele não, ele tem que praticar mais, né? Então ajuda os casais a se entenderem. É uma ferramenta, né? A numerologia serve como autoconhecimento. Então, para o casal, é autoconhecimento para o casal, pra eles se entenderem melhor. Entender a personalidade, o atual momento e o que vem por aí. Quais são as possibilidades para o futuro? E Laila, ele define se o casal, ele vai ficar quanto tempo? Se vai dar certo ou não, define a sinastria, define, pode definir? Não, eu já recebi bastante essa pergunta, porque quando a gente vai falar, assim, de relacionamento, né? Muitas pessoas têm medo de tocar nesse assunto. E descobrir, assim, nossa, será que vai falar que meu marido ou minha esposa tem, né? Uma chance de fazer alguma coisa errada comigo? Ou, de repente, será que não vai dar certo? Será que a gente não combina? Não fala isso, fala realmente, assim, dos pontos que tem que trabalhar em um, o que é mais leve, o que é mais difícil para o outro. Realmente identifica, de acordo com os números, identifica as similaridades e as diferenças de cada um. E Laila, explica pra gente, também serve pra quem tá tentando conquistar uma pessoa? Olha, pode até servir sim. Dentro da numerologia, a gente tem também a ética como em qualquer profissão. Então, não é indicado você fazer uma sinastria, inclusive, quando eu faço, eu sempre falo, ok, o seu marido, a sua esposa tá ciente, né? Porque o ideal é fazer isso de uma forma consciente. Os dois querem isso, pra crescimento, pra evolução. Porque, de repente, você fala assim, ah, eu quero fazer pra conquistar essa pessoa. Isso pode dar muito errado, né? Primeiramente. E segundo que, não é interessante você usar as energias pra manipular outra pessoa, né? Pra, ah, então eu já sei que é assim, assim, assado. Eu vou fazer desse jeito. Exatamente. Ô, Laila, e pela numerologia, os opostos, eles se atraem? Pela numerologia, com essa comparação, geralmente, quando a gente tem mapas que estão muito fora, assim, não tem números parecidos, estão muito opostos. Não, geralmente é uma sinastria fraca, né? Ou não tem sinastria, então não tem ali aquela conexão, aquela química. Então, mas o que vai definir isso, realmente, é como o casal, eles querem a disposição, né? Deles conversarem, terem diálogo, pra conseguir equilibrar as diferenças. Mas, geralmente, quando tem uma comparação, uma conexão muito fraca, geralmente não dá certo. Se tornam amigos. E, Laila, a gente sabe que cada pessoa tem um número exato. Existem números que são mais difíceis de você relacionar? Quando eu faço a comparação dos dois mapas, tem 14 números, né? Então, não existe, assim, somente um número. Tem pessoas que têm um número que fica mais, assim, evidente, fica mais aflorado, e isso acontece. Mas, geralmente, os números, por exemplo, 1 e 2 são números opostos. Então, se alguém tem muito do 1 e a outra tem muito do 2, geralmente pode representar ali que uma, ela é muito mais agressiva e a outra só aceita. E, Laila, existe um número, um número exato, assim, do amor? Tem o 6. É a vibração do amor, é a vibração da família, de pessoas que são super, assim, afetuosas, amorosas. Então, em equilíbrio, e isso é muito importante, porque não adianta a gente ter um mapa que, assim, nossa, eu tenho os números 2, que o 2 significa, né, parceria, união, casamento, e o 6 é o amor. Não adianta a gente ter ali o 2 e o 6 e a pessoa está em desequilíbrio, né? Então, o 6 em desequilíbrio é altamente possessivo, manipulador, o 2 é muito, muito dependente, não consegue fazer nada sozinho, né? Então, não adianta a gente ter números em desequilíbrio, mas o número do amor é o 6. Oba! Então, tem que ficar esperto com esse número, né, Laila? Tem que ver como é que a pessoa está ali, né? Se ela, de repente, mostra esses sinais e se ela tem essa tendência, esses números. E, Laila, mito ou verdade? Eu vou perguntar isso pra você. Existe um mês certo pra casar? Olha, as energias estão ali, né? Então, os números são energias, estão ali nos influenciando. Mas não tem nenhuma energia que vai, vamos supor, ir contra uma data de casamento se o casal está indo bem, né? Então, se o casal está indo bem, tem conexão, não é porque está num número que não é de casamento, ou que não é do amor, que não vai dar certo. Mas temos, sim, né? Pelo cálculo do mês pessoal, dia pessoal, é interessante isso pra quando alguém quer fazer um casamento ou tem algum evento, assim, uma inauguração, geralmente, né, me procuram pra fazer esse cálculo. Mas existe, sim. Quando a gente tem o número 2, é o que favorece, né, é casamentos. É casamento, então. Sim. E, Laila, os ciúmes, ele faz parte do amor também? Olha, opinião pessoal da numerologia. Ah, da numeróloga. Da numeróloga. Bom, é, claro, como eu disse, o 6, né, representa o do amor. E o contraponto, né, é ciúmes. Então, ele quer cuidar tanto que ele sente ciúmes. Então, faz parte, sim, né? A gente quer cuidar, quer que a pessoa seja nossa, né, exclusiva. Então, faz parte do amor, sim. É aquele ciúme saudável também, né, Laila? Aqueles ciúmes equilibrados, né? Equilibrado. Equilibrado. Tu tem que ter equilíbrio. Então, é aquele que você, de repente, não quer ter posse da pessoa, mas você quer cuidar. Laila, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Que delícia poder saber, né, todas essas informações. Eu confesso pra você que eu fiquei muito curiosa. Quando você veio, eu falei assim, gente, não acredito. Como pode, né? E dá certo demais. Dá super certo. E ajuda os casais a crescerem, evoluírem juntos. E entender esses pontos, né, que de repente, antes, por que a pessoa age assim? Age assim porque tá no jeito dela, né? Que bom, que bacana. Laila, muito obrigada. Obrigada. Laila, muito obrigada.